O que esperar desse jogo na Lenda da Baixada? Passar minha impressão. Acredito que o Inter tem uma grande vantagem em momentos de falta de competitividade do Atlético, porque o Atlético consegue botar blocos de competitividade muito altos e consegue buscar vantagens, esses blocos de falta de competitividade. Às vezes são como o começo do jogo e comprometem muito todo o contexto, todo o desenho da partida, mas o Inter tem essa possibilidade, o Inter tem um jogo aéreo que eu acho que pode ser ofensivo, que eu acho que pode ser legal, mas sua expectativa em si para esse jogo na Arena, de um Atlético que cada vez mais está voltado para as Copas, em meio de semana já tem Atlético-Aniense, e o Inter que agora só tem o Campeonato Brasileiro. Eu acho que esse é um fator para o Inter, para a gente levar em consideração a partir das próximas semanas, que é ter semana cheia, não é o mundo ideal, nenhum clube gostaria, mas pensando nesse ponto, o Inter vai ter semana cheia para o Agui trabalhar, não teve, tem um monte de competição no meio, agora ele vai ter, é que para esse jogo, eu tenho curiosidade, mas o que o Agui vai fazer, se ele vai insistir, como ele fez contra o Olimpia agora com o Yuri aberto, para não falar Yuri Alberto aberto, Yuri aberto, não dá implicação na cabeça, o Yuri aberto para o lado, e o Galhardo como 9, ou se ele vai voltar ao Yuri como 9, e aí ter Patrick por um lado, não sei quem do lado direito, talvez o Caio Vidal voltando, o Palácio, você falava muito que ia ser o Palácio, inclusive o jogo contra o Língua. O que você prefere? Na partida. Oi? O que você prefere nesse desenho ofensivo? Ah, eu... É que o Galhardo, eu acho muito curioso, eu falo, ah, o Galhardo caiu, mas caiu porque com o Kudê, ele era a segunda atacante total, ele era um segundo atacante muito livre, tinha quatro caras atrás dele no meio campo, e ele era um segundo atacante, no Inter, de 9 o Galhardo não vai render. Ao mesmo tempo que para esse modelo do Agui, ter um 9 que consiga minimamente ganhar a disputa no alto, fazer pivô, é muito importante, não é a do Yuri, né? O Yuri vai receber um lançamento longo nas costas da defesa e vai funcionar muito bem. Eu, particularmente, não gosto muito do Galhardo de 9, acho que o Yuri vai funcionar melhor ali. E eu acho que para este Inter, neste momento, talvez funcione melhor, ainda mais se ele pensar num jogo mais esperando o adversário e puxar contra-ataque. Eu acho que esse pode ser um caminho, e aí puxar a transição e ter o Yuri mesmo, Patrick por um lado, aí pode ser o Palácio, pelo lado direito, vai ser um cara mais armador, talvez por um lado, né? Mas eu, particularmente, prefiro o Yuri como 9 do que o Galhardo. Só que, talvez, o Galhardo entregue mais ali, tem um jogo aéreo melhor que o Yuri, ganhar essas bolas no alto, às vezes, são lançadas à disputa. Então, essa é a primeira, para mim, a primeira curiosidade, porque, assim, se botar o Yuri para ganhar contra o Thiago Heleno no alto, a gente sabe que não vai ganhar. Não vai ganhar. Talvez ganhe na velocidade contra os dois zagueiros, talvez seja esse o caminho. O Patrick jogando do lado esquerdo contra o Marcinho, pode ser um caminho? Pode, talvez. O Patrick não viu melhor o momento técnico dele, mas talvez seja um caminho. O lado direito eu não vejo, assim, porque tanto o Nicolas quanto o Aguilar, eu acho que são muito bons, não só atacando, mas defendendo, vão bem. Então, o Caio Vidal, apesar de ser um cara que tenta essa vitória pessoal todo o instante, não vejo como o cara que é um desequilíbrio. O jogo por dentro, acho que vai ser, para mim, a maior disputa. Cittadini, o Christian contra Edenilson, contra o Dourado, contra, aí provavelmente Tyson, que saiu do jogo ainda pelo desgaste que ele tem, assim, voltando de lesão. Então, acho que o meio vai ser um lugar de muita disputa, nesse sentido. Talvez, para o Inter, o caminho seja, de fato, a transição, né, pelo lado esquerdo, com o Moisés, com o próprio Patrick, se seguiu o Patrick, né, se ele não botar o Maurício como titular desde o início, com o Yuri atacando as costas do adversário, eu não sei que seja o Galhardo, porque, se não, eu acho que, no mais, é um ponto muito equilibrado, nesse sentido. A rola era do Inter ofensiva, eu acho que ela deu uma diminuída no ritmo, apesar de ser um trabalho que alguém tenta muito forte, eu acho que ainda deu uma caída de nível. Talvez o Inter... O Inter, para mim, pensa mais em sair sem perder, e sem tomar gol do que qualquer outra coisa, viu, Thiagão? Porque é retomada de confiança. Mas, se for pensar no que o Inter vai tentar aproveitar, eu só consigo dessa forma, aproveitar uma transição com o Yuri, ou pelo lado esquerdo, e qualquer outra coisa, eu acho que é algo muito equilibrado ainda.